E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer o unboxing aqui do Acer Nitro 5 com a RTX 3050. Esse notebook aqui, eu já queria testar ele há um tempo, porque o Acer Nitro 5 com a GTX 1650 é um notebook muito bacana. Agora ele tem a versão com a RTX 3050 e que tá muito em conta, pessoal. Inclusive, eu vou até falar o preço que eu paguei nesse notebook aqui, vocês não vão nem acreditar. Eu consegui um preço muito bom nele e eu vou compartilhar, inclusive, o método de como conseguir esse preço tão bom. Então fica aí no vídeo que logo logo eu já explico como que eu consegui comprar esse notebook aqui tão barato. Bom, aqui ele vem com carregador, 180 watts esse carregador, é o mesmo padrão do Acer Nitro antigo que tinha 1650, não muda muita coisa no carregador. Aqui vem um notebook e ele vem também com uns adesivos e algumas, tipo, um manual rápido, uns parafusos e um cabo pra você poder instalar um HD ou um SSD. Eu sempre gosto de mostrar pra deixar mais claro. Então é esse tipo aqui de HD ou SSD que é o SATA 12,5 polegadas que você pode instalar aqui nele pra poder ter um armazenamento a mais no seu notebook. Então isso é bem legal, desses notebooks atuais. Agora vamos pro que interessa, que é o notebook em si. E, tcharam! Esse é o Acer Nitro 5 de 15,6 polegadas com o Ryzen 7 5800H e a RTX 3050. Ele tem o visual, né, o design muito parecido. Se a gente for olhar aqui, muito parecido, se não idêntico ao anterior. Então, em questão de design, a carcaça, parece que eles mantiveram exatamente a mesma, né, a carcaça dele igualzinha às versões anteriores, mas agora com essa placa de vídeo mais potente. E, pessoal, o preço que eu paguei nesse notebook aqui foi R$ 4.192,19 em 12 vezes sem juros. Eu vou até explicar como que eu consegui isso. Ó, se a gente vier aqui no Google e pesquisar por Acer Nitro 5 RTX 3050, que é o notebook que eu comprei, olha os preços. R$ 5.800, esse aqui R$ 5.300 na Kabum, na promoção. Esse R$ 6.500, R$ 5.800, esse de R$ 4.000 aqui já é o com a R$ 16.50. Então, olha só os preços aqui que a gente tem com o RTX 3050. Tudo aqui na casa dos cinco e tantos. E, igual disso, eu paguei um pouco menos de R$ 4.200. O preço que estava anunciado no dia que eu comprei na loja da Acer era de R$ 6.799,99. Isso no site da Acer. No site da Acer. Só que, de cara, eu já consegui um cupom que deu um desconto de R$ 680. Então, é só a gente ficar atento nesses cupons de desconto. E aí, ele já foi para R$ 6.119,99. Aí, pessoal, com o aplicativo da Ami, eu consegui ainda 25% de cashback. E aí, ele com 25% de cashback, baixou R$ 1.927,80. Indo para um total de R$ 4.192,19. Detalhe, eu comprei esse notebook aqui no dia 2 do 10. E esse cashback aqui, esse valor aqui, ele vai cair na minha conta da Ami no dia 3 do 11. Então, demora um mês aí para cair esse cashback. Mais uma hora, esse dinheiro vai para a minha conta da Ami. E aí, o que eu posso fazer com esse dinheiro, basicamente, é usar para bater na compra de um outro notebook. Ou então, de um monitor. De qualquer coisa. Nos sites, costumam ser aqueles sites americanos. A própria Avel aceita. A Acer. Então, tem vários lugares que você consegue comprar aí com o dinheiro da própria Ami. E detalhe, pessoal. Esse valor aqui, que eu cheguei a pagar no notebook, R$ 4.192,00. O que eu realmente paguei. Se for debitar o cashback que eu vou receber. Esse valor, eu ainda consegui, pelo site da Ami, parcelar em 10 vezes sem juros. Então, assim, isso tudo para o notebook com a RTX 3050, eu acho que valeu muito a pena. E fica de olho, pessoal. Porque quando dá esse cashback, vale muito a pena. Além disso, esse cashback aqui, eu ainda conseguiria ter sido mais esperto e pegar 30%. Se eu fosse super caçador lá na Ami. A Ami, pessoal, é basicamente baixar um aplicativo. Aqui, você baixa o aplicativo e aí lá você cadastra o seu cartão de crédito. E você tem até um mundo Ami aqui, que tem algumas metas. Que se você for subindo, for completando umas missões, você consegue virar um super caçador. Agora, eu acabei de virar super caçador. Então, super caçador é o que você tem mais benefício de cashback. Se você, então, estiver nesse nível, antes de comprar um notebook, vale até a pena ir para esse nível. Porque você consegue mais cashback ainda. Aqui, eu ainda conseguiria mais 5% de desconto preço, de R$ 6.000, iria mais R$ 300. Eu conseguiria ainda bater R$ 300 aqui, se eu tivesse sido mais esperto. Bom, pessoal, e na hora de comprar esses notebooks, fica de olho também, porque tem a versão dele de 15,6 polegadas, que é essa daqui que vocês estão vendo. A tela é 15,6, que eu acho que é o tamanho ideal para colocar em mochila, coisa assim. E tem uma versão que é de 17,3. Eu até tenho uma aqui de 17,3, eu acho muito grande. Quer ver, eu vou colocar aqui lado a lado os dois, para vocês verem a diferença do de 15 por 17. Olha só a diferença, o de 17,3. Tá, para jogar é melhor uma tela maior e tal, mas acaba que, tipo, para você pôr em mochila, para você transportar, é mais jeitoso de 15,6 polegadas. Só mostrando em uma geral. Mas o design mesmo dos dois também é bem parecido. E esse, inclusive, é a versão antiga com a 1650. Ele abre com uma mão, a tampa. Ele tem a conexão para colocar a alimentação do notebook aqui atrás, né? A fonte dele aqui atrás. Aqui nas laterais ele tem uma porta USB terceira geração, uma HDMI e uma USB-C. E aqui desse outro lado, ele tem mais duas USB de terceira geração, uma saída única de fone de ouvido e microfone, e um aqui de cabo Ethernet, para conectar a internet e uma trava Keniston. Basicamente é isso, o notebook. Eu acho o acabamento dele bonito. Ele é todo em plástico, né? Mas é um pouco agressivo, né? Acho que tem notebooks aí que são menos agressivos. Inclusive, eu vou deixar links na descrição. Alternativas para esse. Tem o Legion 5i e tem também o Dell G15. E aí vale a pena você ver aí. Eu acho que tanto o Legion quanto o Dell, eles são mais discretos, para quem não quiser um design mais gamer, assim, né? Com esses detalhes gamers. Mas aí fica aí ao gosto de quem for comprar. O que você acha do design. O teclado dele é retroiluminado vermelho, né? Esse é o padrão. Vamos ver se ele já liga ou se precisa carregar. Quando coloca para carregar, acende uma luzinha ali, né? Então isso é interessante também da Acer, ó. Tá vendo? Tem uma luzinha aqui que mostra que ele está carregando. E agora quando a gente clicar para ligar, acende uma outra luzinha. Espera aí que desfocou tudo. Uma azul ali do lado. E o teclado retroiluminado já ligou. E agora vai ligar o notebook aqui para a gente poder configurar ele. Ó, sendo bem sincero, uma coisa que eu senti aqui, é que nessa dobradiça eu não senti tanta firmeza, como se fosse durar muito tempo. Isso eu acho que é um ponto fraco da Acer em geral. Eu não gosto muito das dobradiças da Acer. Costuma dar problema. Dá para trocar se dá problema e tal, não é o fim do mundo. Mas acho que tem notebooks que tem uma construção melhor aqui. Além disso ele é todo de plástico. Esse modelo aqui em específico, né? No entanto, o teclado e o touchpad do Acer, Nitro 5, pelo menos da versão anterior, eu gostava muito. Vamos ver se esse aqui continua tão bom. É, realmente continua bom. Ele é silencioso, desliza bem aqui o touchpad. E o teclado eu gosto desse modelo das teclas dele aqui. Bom, então agora eu vou configurar esse notebook aqui para deixar ele no jeito, para a gente testar vários jogos nele. E eu já vou fazer um vídeo que vai ser a gente comparando esse notebook aqui, que ele tem uma RTX 3050, com a versão anterior, que tem a 1650, para a gente ver qual que fica a diferença. Se vale a pena pegar o RTX 3050, em comparação ao mesmo Acer Nitro 5 com a 1650, e a gente também compara com o da RTX 3060, que aí no caso não tem o Nitro 5 com a RTX 3060, mas aí a gente compara o desempenho em relação ao outro notebook. Então eu te vejo nesse outro vídeo. Um abraço e até mais. Valeu!